Oi povo, bom dia, aparecendo aqui pra dar um bom dia a vocês, gostaram dos stories ontem, né? Ontem foi chuva de história lá na porta da pastora Crédia com o Gaia e as meninas, foi bom, não foi? Pra roça agora gravar novela, vou dormir por lá, não vou votar hoje da roça, tá? Só dizendo isso pra vocês, se não vão me encontrar em Fashion Nova de São Pedro, hoje que eu não vou, porque eu tenho muita coisa pra gravar, muito conteúdo pra entregar no Facebook e no YouTube, tenho sonhos a realizar, eu não posso deitar, né? Na Bahia a gente não se dorme, é igual na Europa, se dormir, roncar, já fui, e semana que vem eu tenho uma viagem internacional, então eu não posso bobear, não posso. A novela Onde Está Você já está chegando o fim, tá gente? Estamos nos últimos capítulos, né? Infelizmente a gente precisou retroativar a novela, não sei como é que fala essa palavra, né? Diminuir os capítulos, eu queria falar um nome chique, diminuir a quantidade de capítulos, seria de 30 capítulos, como eu falei, mas só serão agora de 24. Estamos no 19, só falta mais 4 capítulos e é o fim, por quê? Por conta da minha viagem, tá? Por conta do cansaço, por conta do estresse, não é fácil novela. E agora eu só volto na novela nova quando eu chegar de viagem, né? E do ano, sempre duas vezes do ano eu dou uma viagem internacional, estranhamente, né? Pra conhecer lugares, porque o maior investimento que você faz é em viagem. E essa viagem que eu vou agora já vim pagando há muito tempo, ó. Tem tempo que eu vim pagando ela. Agora tá toda apagadinha, vou lá. Não vou falar o local agora onde é que é, mas vocês vão amar. Vai ser tudo essa viagem minha. Você lembra de onde esse galo? A mulher trouxe pra me levar lá pra minha roça, pra abaixar a minha galinha de noite. Botei em casa, pois o galo hoje não achou de se soltar, voou, tá em cima da casa da vizinha. Ô galo atribulado, viu? Só tá me dando trabalho. Vem pra cá, Joãozinho. Não vai cair daí, menino. Quebra esse pescoço. Aqui assim, futucando o pão pra ele e voltar pra lá. Gente, ainda temos na saga do galo ainda. O galo já voou pra cima da casa. O galo já foi pra tantos lugares. Esse galo fugiu. Quero pegar esse galo pra levar pra roça. O galo, ó Jesus, só Jesus. Isso tudo que eu quero levar ele pra namorar, viu? E ele correndo, viu? Vai, gente, tá aí de baixo. Tu não sai mais não? Não. Por que? Aí quem cobra não, menino. Que galo desgramado, viu, Marlene? Olha, não foi ele que morreu, não? Entrou? Entrou pra dentro da casa. Entrou? Qual casa? Do banheiro, vem aqui, ó. Do banheiro, vem aqui. Ah, peraí. Agora como que sobe aqui, minha filha? Né, minha filha? O meu galo soltou. Nossa, tá doido que a gente vai pegar esse galo. Esse galo já subiu em cima de todas as casas da rua. É o quê? O galo, minha filha. O meu galo que eu vou levar pra roça e soltou. Tá aqui preso aqui dentro. Tá uma loucura. Já subiu em cima dessas casas tudo. Galo pirracento, viu, irmã Né? Só a oração do Cristo Redentor. Cadê, Lua? Lua disse que ele tava vindo pra ir. Cadê, Lua? Não veio aqui, não. Tá aqui, ó. Nesse meio, ó. A graça do cordeiro, viu? Isso tudo porque eu quero levar ele pra namorar com minha galinha. O como o céu tá bonito hoje. Coisa linda, viu? Tá bom pra andar de avião. Deus abençoe. Vida. Vem, Luan. Vem, Luan. Não, cuidado pra não machucar ele. Se escondeu. Se escondeu o galho de novo. Acho que já subiu, viu? Pega, Lua. Pega, Lua. Pega. Pega, Lua. Vai. Fugiu, Luan. Cadê? Foi pra lá. Pra cá, não. Foi, não. Fica aí, Marlene. Aí, por cima. Ele tá aqui, em cima desse mato, ó. Ele tá dentro do mato. É. Ele vai voltar pra lá, Luan. Porque você tava... Você tá vendo ele? Pegou. Pegou? Tá aí, não, Luan. Olha lá o galho cantando lá na frente, ó. Aqui na frente. Ele tá aí. Pera. Não aperta o bichinho, não. Pegou o galho. Galo dando lá atrás. Olha lá, rapaz. Segura. O galho desgramado, viu, Jéssica? Meu Deus do céu. Nunca vi um galho. Que luta, viu, Marlene? Eu vou pegar esse galo. Isso tudo porque eu quero levar ele pra namorar com a minha galinha. Desde... Briga, rapaz. Pra você namorar com a minha galinha lá na roça. Como que você faz uma coisa dessa? Eu tava ali pegando. Pra levar pra roça pra você namorar com a minha galinha. Leva pra você brigar. Ninguém tá me fazendo mal. Ele vai lá pra roça agora. Pera. Meu Deus do céu, Jéssica. Pera. Chamou a tua galinha lá. Ele vai lá pra roça agora. Pera. Galo, aqui sabe. Ó, fui ficando. Ó, dizendo que eu tô batendo. Ó, nem batendo eu tô. Meu Deus do céu. Pera. Pronto. Bom dia, povo. Hoje vamos voltar o dia da gente normal. Ontem eu quase não falei com vocês. Ó o bolo de ontem. Cortadinho aqui. Cheiroso. Cheiroso esse bolo de empim. Cheiroso, velho. Delícia. Vocês gostam de pôr de empim? Que delícia, ó. Café quentinho. Vai. Tá assistindo a novela também, viu? Tá assistindo a novela ali, ó. Cheio de ovo não tem. Ó, quem chegou aqui em casa agora pra me visitar, minhas cascas de bala. Fala aí, eu e você. Bom dia, boa tarde. E minhas cascas de bala que chegou, Rita e meu bebê. Eu e você e minha casca de bala. Eu e você e minha casca de bala. Tu tava onde? Os meninos matou lá na roça ontem. Só ontem. Tenta aí. Três cobras. Capinando, limpando lá. Três cobras, minha filha. Tá. Se tu viu, ó o tamanho das cobras. Não é igual aquelas que vocês... Cobra grande mesmo. Eu disse, ó, gente, não mata a bichinha, não. Eu gosto de matar. Deixa a bichinha andar. Eu gosto de ver de longe. Pegaram, mataram a bichinha. Três cobras. Enorme. Agora, eu não sei. Uma foi coral. E acho que elas estão falando de cainã, né? Ah, cainã, se não matar, elas correm atrás. Correm atrás, é? Não diram o povo, que é. É, igual tu. Correm atrás também, tu. Ó, que bebê lindo, gente. Nem parece que é neto de Rita, né? Rita Fia, parece uma jaguaré. Ó o neto. Parece um príncipe. Tchau, tchau, tchau.